Oi, Mendes Army! Gente, seguinte, mais um videozinho aqui no Shawn Mendes Brasil Pra falar sobre quem? Sobre o nosso homem, nosso macho, nosso mão da porra, Shawn Mendes E antes que vocês me perguntem, ah, Luiz, de onde vem esse post e tal? Ó, gente, atrevida deste mês, que tem Seleninha maravilhosa na capa, com o boy dela, o The Weeknd Também maravilhoso, tem esse post aqui, maravilhoso do Shawn Eu, se fosse, se fosse, ah, Luiz, se eu fosse escolher um post aí pra botar Essa foto tá maravilhosa, mas eu queria um rosto maior, assim, sabe, do Shawn Pra gente poder lamber, né, vamos falar a verdade, lamber Mas sem muitas delongas, vamos logo pra o que interessa Gente, essa semana, o que eu acho que mais bombou sobre o Shawn foram duas coisas O autógrafo que ele não queria dar pro rapaz, né E esse ensaio aí, essa parceria, esse desfile da Armani Que o Shawn participou aí Menina, tô aqui babando até agora, viado Tô, tô sim Bom, sobre o arroba lá, né, o que que aconteceu? Eu até fiz um vídeo lá no canal Aquele Fã Se você não assistiu, no final do vídeo eu vou deixar por aqui pra vocês assistirem Falando sobre, né, o rapaz pediu um autógrafo pro Shawn Aí algumas arrobas avisaram a ele que esse rapaz É... tava vendendo o autógrafo dele Aí o Shawn não quis dar Aí o Arroba falou que era pra irmã Aí o Shawn mandou ele ligar pra irmã dele Enfim, o Arroba ligou O Shawn acabou dando E, enfim, ficou tudo certo, né Teve aí uma repercussão grande Por causa também da Demi Lovato Que tinha recusado a dar um autógrafo e tal A mídia, né Sempre coloca Tenta pintar maldade aí onde não tem A Subolinho jamais negaria uma coisa a alguém Dessa forma Ele realmente pensou algo E... tanto é que depois ele entregou lá o autógrafo pro rapaz E beleza, tudo certo Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... Mentira! Vamos falar de Shawn Continuar falando de Shawn, né Que não pode falar de outra coisa aqui Que aqui é só Shawn Mendes mesmo Gente, seguinte Acordamos todos babados hoje Acordamos ontem também Com os tiros E umas fotinhas que o Shawn postou no Instagram E a Armani também postou Gente que... Olha, cantou, compositou Entendeu? Dançarino Porque mostrou ser dançarino Gente, vocês viram o Shawn dançando? Eu fiquei louco em Cristo Jesus E dançou E desfilou Sabe? Modelo Cozinheiro Cozinheiro O que que lembra da live que ele fez com o Ziano? Cozinheiro Belo Recatado Do lá Shawn É o homem da gente Teria que dividir em pedaços aí Pra dar pra todos nós Porque minha nossa senhora Tem... tem que ser E o clipe de There's nothing holding me back Cadê, gente? Diz que ia sair sexta, não saiu Diz que ia sair sábado, não saiu Vou dizer que vai sair amanhã Que é domingo Né? Quem sabe sai amanhã Ou sai hoje Ou já tá saindo Eu tô gravando aqui Não estou sabendo Quer dizer Fica aí o questionamento Eu quero ver mais do Shawn dançando Gente, eu tô apaixonado Shawn dançando Fui eu que pedi sim Se no clipe tiver isso, viado Eu vou parir uma criança na hora Assim, na hora Entra na hora Sai na hora Não tem nada de nove meses Shawn até nisso É rápido Sai tudo na hora Mas agora é lógico Eu quero saber de vocês, gente O que vocês acharam aí Desses tiros Já compraram a Trevida? Gente, já compraram? Ela custa, né? Caso vocês vão me perguntar também R$7,90 Tá um preço salgado, né? Muitas vezes Mas assim Não lancha no colégio Durante uma semana Que você compra O que é que vocês acharam aí Dessa treta do Shawnzinho Com o arroba lá Ridículo O que é que vocês acharam aí Do Shawn Modelo Dançarino Maravilhoso Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Esse aqui é meu pateta Lindo